Salve, salve, pessoal! Estamos aqui de volta no canal para mais uma gameplay até zerar. E no vídeo de hoje eu trago um jogo do SEGA CD que eu conheci durante uma live de jogos de SEGA CD e foi indicação de dois inscritos aqui do canal, o Bondade e o Anderson Marley. Valeu! Obrigado aí, galera, pela indicação. Jogar eu pessoalmente não conhecia. Estou jogando aqui no canal pela primeira vez, beleza? Adorei quando eu joguei na live. Eu disse que tenho que trazer esse jogo para o canal, beleza? Vou ler um pouco aqui sobre a trama do jogo. Lodge of Thunder, lançado como Winds of Thunder no Japão, é um jogo de tiro com rolagem horizontal de 1993, ou seja, um shooting up side-scrolling pela Red Company e publicado pela Turbo Technologies e Hudson Soft para o Turbo Duo. É a continuação não oficial de Gate of Thunder. O jogador controla o cavaleiro Landis, vestindo a armadura de seu ancestral Drake em um confronto contra Zagarte do Império Garuda, que ressuscitou o deus maligno Deoric e seus seis generais sombrios pela terra de Mistral. Jogar sensacional, pessoal. Se você é novo, está chegando aqui no canal Gameplay 90, não se esquece de se inscrever, pois isso se fortalece e me ajuda a mandar o canal para frente, beleza? Deixa o like e comenta. E aí, jogou esse jogo na época? Conheceu? Quando? Eu conheci agora, esse ano, beleza? Então, vamos para o vídeo. E aí, jogou o vídeo. E aí, jogou o vídeo. E aí, jogou o vídeo. As a última esperança do povo de Mistral Uma noite só está para salvar esta terra O nome era Duran O último no sangue do Legendário Drak Protegido por a mistica armada de Drak Duran só confronta Sornebo e o Imperador Duran será capaz de parar o Imperador e a ressurreição de Deoric? Deoricador 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 Então pessoal, vamos lá tentar zerar esse Lords of Thunders Depois da apresentação sensacional e magnífica que eu achei Que eu deixei para vocês também verem Vamos lá zerar o jogo, beleza? Eu vou jogar no normal, vou aqui mostrar opções Que é Configuration Dá para você jogar no normal, Hard e Super Agora eu não sei se tem diferença, não andei procurando na internet Se gerando no Hard, tem um final especial ou no Super A gente pode deixar isso aí para fazer em uma live Exit e vamos lá Como vocês podem ver, são seis fases iniciais mais a última Que é a sete que é dividida em duas partes Aqui tem uma espécie de deserto, uma espécie de lago, uma espécie de vulcão Uma espécie de bosco Uma espécie de, sei lá Antártica Né, espécie de gelo deve ser, né? E uma nuvem cheia de choque, beleza? Eu não sei se influencia, eu não pesquisei também na internet A escolha do personagem, do tiro Basando-se sul No tipo de face que você vai Por exemplo, aqui no deserto Eu acho que seria melhor uma armadura de água, por exemplo Eu usei no treino, eu usei a Wind Beleza? Vamos lá tentar com a Wind Então, qual foi? Essa daqui Beleza? Ó, o interessante, você pode comprar essas habilidades a cada fase que você joga, beleza? Esse aqui é Light Ó, comprei, tá? Já que eu tenho pouco, eu vou comprar as bombas, beleza? Primeira fase, não dá para você comprar nada, não O A você atira O B você usa a bomba E o C você usa LX Essas coisas assim, tá? Esse aqui são dinheiro, tá? Que vai servir para você Para você coletar Comprar mais armas, né? Nas próximas fases Então, tente pegar o máximo que você puder, beleza? A Water também, a armadura da água É sensacional, sabe? Lembrando que o Slash Essa espadada que ele dá quando chega perto de inimigos É, causa mais dano, tá? Ali em cima, na esquerda Tá a minha pontuação Mais os diamantes Diamantes aqui Que eu estou pegando Diamantes Os diamantes que eu estou pegando aqui Beleza? Que eu já sei que vai sair um homem Vamos ver se vai sair um dragão daqui de baixo Não, vai sair não E na direita Em cima É o meu tiro A potência do meu tiro Que vocês estão vendo Vermelho, amarelo Depois ele fica azul também, tá? E a potência do meu tiro E o meu life Desculpa Porque aquelas barrinhas azuis Ali embaixo, beleza? O jogo é muito bom, cara Eu gostei demais Nossa, o topo Ficando um repensado ali Quando você leva dano Você vai perdendo a potência de tiro Depois você vai perdendo o life, tá? Então digamos que Só se você for rir Ó, apareceu um life ali, cara Poxa Tenta pegar o massa Boa 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 E a sonora magnífica, galera Acho que eu passei Agora é a segunda parte Que se tornando já é o chefe Então o jogo não é realmente tão longo, né? A espadada A espadada Lembrando, pessoal Vou repetir No chefe É muito importante Mas é arriscado, tá? Porque você Toma dano E aí E aí Aqui já, beleza Tá fraco já, já era Tá? Foi bem Próxima fase Eu usei a Fase da água Eu usei a armadura da terra Mas eu não sei se isso interfere, né? Fazer a água. Essa daqui, ó. Eu usei a... Essa daqui. Ó. Agora eu tenho 2.100 de dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar o meu life aqui pro máximo. Beleza? E também a potência de tiro, ó. Já bom você chegar lá com tudo. Bombas não usei. Então, esse aqui é escudo, tá? Mas... Não vou pegar não. Porque essa primeira fase aqui é de boa. Nossa, pouco dinheiro. Ó, ele é mais... É, galera. Você escolhe, né? A arma que você... Eu não... Eu não notei tanta diferença, não. Acho que... Tem umas armaduras mesmo que são melhores que as outras. Que outras. Tenta ir arrecadando. Arrecadar esse dinheiro. O máximo que você puder, tá? Tipo, eu... Essa arma da terra é o tiro que eu menos gostei, né? Porque, ó. Ele é bem... Tá? Ó, mas ele tem esse negócio... Essa parada bem legal. E o tiro caiu no chão ou na terra. Se não me ligar bem. Ó. Só que, porém, você tá dentro de água... Da tua água aqui, ó. Essa fase aqui dá pra você juntar bastante dinheiro, cara. Boa. Nossa, teve bastante grande. Life. Vocês viram? Uma espécie de coração flutuante. As fases vão ficando mais difíceis. Eu escolhi a ordem... O horário, né? Em senso horário. Sentido. Desculpa. Senso é italiano. Sentido horário. Boa. Agora é o chefe. Ah, tá indo bem. Três bombas e life e tiro ainda estão no máximo. Acho que... Boa. Muito boa, porque ela tem tiro na frente e pra trás, tá? Ó, beleza. Nossa, tô com bastante dinheiro. Não sei se eu compro um Elixir, eu acho que eu já tenho um Elixir. Ah, não tenho. E isso aqui é Continue, mas eu não vou comprar Continue não, porque se não tem nada... Ou seja, tem três Continue já no jogo. Se eu não tô enganado, né? O Elixir você usa antes de morrer, se eu não tô enganado, e ele te ressuscita. Essa aqui é a minha preferida, essa é a do Choque. Más. Essa aqui é a do Choque. É. Muito bom esse jogo, sensacional. Não sei se você tem mais curiosidades ou segredos. Não sei se você tem mais curiosidades. 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 Acho que passei, vamos ver, acho que sei o chato Oh, peraí Passei, nossa, achei que ia tomar dano aqui nessa bola de espinho Chefe Boa, muito fácil Eu acho que é porque você escolhendo a arma certa, né cara Ó, aqui a gente vai no gelo É... Eu anotei fogo também, tá? No gelo aqui Fui com a arma do fogo Mas na realidade, se eu não tenho ganado, você... Depois muda a fase Então eu vou jogar com a arma que eu anotei Que é fogo com fogo Com gelo a gente combate com fogo, né? Então vamos nessa Posso te ajudar? Sim, minha amiga, você pode me ajudar Sim, minha amiga, você pode me ajudar Ah, bomba Eu tenho Eu vou gastar o dinheirinho com espinho, né? Já que eu tenho bastante dinheiro Eu escolhi fogo aqui, eu anotei fogo Mas essa aqui, eu não sei se eu tô enganado Eu vou ser mais na frente Não tem nada a ver Fica fogo, eu acho que é água, não me neve Eu acho que já tomei um dono Acho que já tomei um dono Aqui, eu sei não Eu vou bater 他们, mas eu ia gemerá Não tem nada a ver O que você está rustando? Eu queria estar aqui Eu quero beber Eu quero ser esperamos eu quero nadar Eu tenho esperamos Eu estou pra cá Eu quero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não sei se essa fase, mano, que tem um cristal chato. Não, acho que é a última. Última fase. Wow, chef. Beleza, a próxima fase é a fase do raio das nuvens elétricas. Aqui eu escolhi a arma da terra. Essa daqui... Hum... Ela mesmo? Eu poderia usar o raio também. Raio contra raio, né? Que é o wind aqui. Vou usar aqui o... A da terra mesmo. May I help you? Boa. Obrigado. Eu acho que essa aqui não é muita data, não. E aí... E aí... E aí... Não, 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 não. Eeeh, não Sabia, mano, que não era ela, não Mas beleza, dá pra passar de fato, tá Eu perdi muito life, pessoal Olha um life aqui, boa Gente, gente Essa é a cara. Poxa, mano, que robô caído na minha cabeça. 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 Poxa, posso te ajudar? Poxa, posso te ajudar? Poxa, mano, que robô caído na minha cabeça. Poxa, mano, que robô caído na minha cabeça. Acho que eu não tô me dando, né? Poxa, mano, que robô caído na minha cabeça. Ainda perdi a potência, hein? É melhor eu ter usado uma bomba. Poxa, mano, que robô caído na minha cabeça. Não, 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 não. Poxa, mano. Poxa, mano, que robô caído na minha cabeça. Muito inimigo, cara Poxa, usei o Elixir 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 Por todos temos o Elixir Oeronimo Vamos lá. Quase que eu morri, hein? Quase que eu morri, galera. Nossa, porque eu já tinha usado o Elixir, hein? Mas foi. Beleza, então a última eu usei a White, se eu tô enganado. É essa daqui. Posso te ajudar? Claro, amiga. Agora você pode gastar dinheiro aqui sem dó. Eu sou o Deus do Luxia. Eu tenho vijado essa terra desde os tempos remotos. Agora é o tempo de derrotar a Theorque. Ele recuperou as suas energias. Eu vou te dar a força para você derrotar a Theorque. Vá agora, Drone. Loot, sai e salve Mistral. Jogasso, galera. Vamos ver aqui se dá, né? Nossa, só que eu tô com duas bombas. Eu acho que aí é já o chefe. Você nem enfrenta... não tem inimigo, não. Já era. Primeira. Perfumação. Eu acho que são... Agora tem outra e a outra última, eu acho que são primeiramente. Já era. Beleza. Beleza, essa aqui é a última. Nossa, vamos zerar, hein? Eu acho que ele mora, cara, esse chefe. Será que ele aparecer? Um joguinho bem bacana. Pena que ele é breve, cara. Ó, eu acho que eu tô em 35 minutos seguindo o play. Ele é só aqui, ó. Tá no meio, beleza? Eu acho que eu derrotei. Aê, zeramos! Lords of Thunder para Sega CD, galera, hein? Jogaço. Joguinho normal, né? Tem o hard e o super. Não, nem tentei, porque o jogo de navinha, pra mim, eu não tenho muita experiência, não, né? Final da hora, a Sega CD, né? Com o potencial que ele tinha, né? Lembrando, se eu não tô enganado, essa versão do Sega CD, é... Tem a versão também para o Turbo X, né? O Turbo X, né? O Turbo X, né? O Turbo X Engine, ele... É de 1995, eu tava vendo aqui. Tem na introdução do O Game, né? De 1995, olha que legal, cara. Galera pirava, eu acho, ver isso aqui, né? Acostumado a ver a fita ou cartucho. Com aquelas animações de cartucho. Então, ver uma animação dessa aqui, cara, era... Eu não tive, né, a oportunidade, porque... Já era difícil ter Super Nintendo ou o Mega Drive na época. A linha é 95. Então, imagina um Sega CD, o adaptador. Beleza, pessoal. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, hein? Que isso ajuda bastante aqui o canal. Deixa um like aí, por favor, pra... 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 Pra você me entender que o conteúdo é bom. E comenta aí se jogou ele e se zerou na época, beleza? Não sei se tem créditos finais. Vamos ver. Acho que aí acaba a música, reseta o jogo. Vamos ver. Beleza, vou deixar aí rodando e vamos ver o que acontece. Tô curioso, mas eu quero ficar aqui. Parece que a música não quer acabar, não. Ó, 95, como eu tinha falado pra vocês, né? Beleza, quer acabar, não. Valeu, pessoal. Fui, até a próxima. Tamo junto. Tô. 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 Obrigado.